Mesmo assim, no dia do ataque, aquilo aconteceu enquanto já estive no centro de trabalho, estive trabalhando numa certa empresa, então quando aquilo aconteceu, eu logo já me escapei de lá, entrando na mata, já procurando refúgio, então até o momento já não sei onde é que a minha família está. Música Estes são pessoas que estão exaustadas. Estes são pessoas que estão chegando em um barco há alguns dias atrás, mas alguns também estão chegando. O sentimento é transversal para todos os que eu estou falando com eles. Eles estão extremamente traumatizados pelo que eles têm visto, pelo que eles têm experimentado, vendo suas famílias, seus amigos foram mortos, vendo suas casas completamente destruídas. Por isso estou aqui neste pavilhão à procura da minha família, minha mãe, meus irmãos e minhas esposas também. Música